E aí, como que vocês estão? Da hora? Ó, eu vou gravar aqui, simular, né, o sorteio da Libertadores que vai acontecer na segunda-feira. Não sei que dia que vocês estão assistindo esse vídeo, talvez já tenha passado. Mas, se você está assistindo antes, eu vou aqui fazer a simulação, né, eu tô gravando aqui no domingão. Eu deixei ligado o ventilador, tô sem ficar barulho por causa do ventilador. Eu só não tô gravando sem camisa porque eu não sou o Whindersson Munes ainda. Então, tá calor pra caramba aqui. Mas, enfim, vamos ver aí, ó, a Globo Sport deixou aqui, né, ó. Simulador de sorteio Libertadores 23. Ó, o sorteio será segunda-feira às 21 horas. Cara, vai ser tarde isso aí, hein. Enfim, ó, tem os potes separados aí, né, você pode ver o pote 1, né, o pote 1 que tem os considerados aí cabeça de chave. Pote 2, né, e pote 3, pote 4. Pote 2, tem alguns, deixa eu ver, tem o Corinthians e o Fluminense ainda, né, de brasileira. Tem uns times estranhos, mas tem uns times bons aí, pode dar ruim, pode dar merda como pode não dar. E aqui eu vou fazer o sorteio aqui, né, ó, já tem. Então a gente vai ver como que vai funcionar, beleza? Ó, pote 1, aqui, deixa eu ver como que... Ah, tá, tá, sortear grupo A, você vai sorteando grupo por grupo e vai... Eles vão dando aqui os nomes já. Vamos então, ó, sortear grupo A. Do pote 1, Del Valle. Ah, Del Valle tá de cabeça, ó. Sortear grupo A. Libertar. Del Valle, Libertar. Melgar. E Serro Portenho. Da hora, então funciona assim, eu clico aqui, ele vai sorteando por pote e vai jogando no grupo. Del Valle, Libertar, Melgar e Serro Portenho é um grupo chato, hein, pra eles, né? Tipo, vão se matar entre si ali. Vamos lá, ó, grupo B. Olímpia. Atlético Nacional. O time do Borja, do Guerra. Monagas, 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 é o que fala? Não sei. E Deportivo Pereira, o time do Vítor Pereira aqui. Grupinho bem estranho, bem fraco, hein? Meu Deus, vamos lá. Grupo C agora. Atlético Paranaense, ó, pode dar dois times brasileiros, hein? Racing. Metropolitanos. E Patronato. Eu pensei que ia ter aqui o grupo da morte, mas não teve. Eu acho que aqui, se um grupo desse aqui, provavelmente o Furacão conseguiria se classificar. Vamos lá, grupo D agora. Flamengo. Ih, chama. Colo, Colo. Ih. Argentinos, Júniors. Esporte em Cristal. Faço, faço. Grupo faço. O Flamengo passa sobrando aqui, tranquilamente. Vamos de grupo E agora. Grupo E. Deixa eu ver quem foi. River Plate. Ai, o bicho pega, hein? Fluminense. E Bolívar. Ah, mais um aqui. Independente de Medellín. Grupinho chato. E River Plate, Fluminense, Bolívar. Independente de Medellín. Vamos de... Agora, grupo F. Opa, sorteou doido uma vez aí. Mas já logo... Nossa, Deus me livre, hein, mano? Barcelona, Barcelona e Guayaquil. A gente não tem boas lembranças, hein? Vamos ver quem seria o terceiro do grupo aqui. Alianza Lima. Ok. E Numblense. É Numblense que fala isso aqui? Vocês que manjam espanhol aí? Um grupinho... É chato ali o Barcelona e Guayaquil. Alianza Lima a gente já pegou alguns anos atrás e foi tranquilo. E assim, o Blaise, eu não faço a menor ideia que time seja esse. Mas tudo bem. Grupo G. Nacional. O que tá sorteando de uma vez? Enfim. Nacional e Boca Juniors. O Boca Juniors no Grupo H. Nacional no Grupo G. Internacional. Ai, Corinthians e Boca Juniors. Que delícia do grupo. Internacional e Nacional. The Strongets no Grupo G. E Alcas no Grupo H. Opa. E... Liverpool. E... Nossa, olha esse grupo, velho. Grupo H. Boca Juniors, Corinthians. Alcas que eu não sei quem que é. Seria o coitadinho aí do grupo. E Atlético Mineiro, hein? Gostei, hein? Cara, é... Obviamente que é uma simulação. Pode acontecer exatamente como tá aqui. Como pode ser coisas totalmente diferentes, né? Mas se quer ir então o grupo A. Del Valle, Libertá, Melgar e Serro Portém. Acho que Del Valle, Libertá mesmo. Passaria. Olimpia, Atlético Nacional, Monagas e Deportivo Pereira. Tético Nacional e Olímpia seriam os favoritos. Furacão, Raça e Metropolitano e Patronato. Furacão e Raça e favoritos. Flamengo e Colo-Colo. Argentino e Júnior e Esporte Cristal. Possivelmente aí Flamengo e Colo-Colo. River Plate, Fluminense, Bolívar e Medellín. Aí os favoritos seriam River Plate e Fluminense, mas aí os dois nem que se matando, né? Palmeiras, Barcelona, Lianza Lima e Nublense. Palmeiras e Barcelona aí, acredito eu, no favoritismo pra classificar. Nacional e Internacional, The Strongers e Liverpool. Nacional e Internacional. Grupo H. Boca Juniors, Corinthians, Ocasio e Atlético Mineiro. Aqui realmente acho que é o único grupo aqui que, olhando, não teria dois certos, dois favoritos aí, né? Eu hoje colocaria Atlético Mineiro e Boca Juniors, né? A não ser se o Corinthians melhora até lá. Mas eu gostei dos grupos aí, hein? Por mim, podia ficar assim já, como é bom, já podia pegar aqui, nem precisa fazer aquele corte, sorteio é chato pra caralho, demora. Enfim, o que vocês acharam? Comenta aí, depois vocês podem entrar lá no site do Globo Esporte, lá, simulador lá, que vocês podem fazer o de vocês também, beleza? Comenta aí o que vocês acharam desse sorteio aqui e se vocês esperam que vai ser mais ou menos nessa pegada mesmo, beleza? Tamo junto.